Nós demos início aí o swap de câmbio do Fer, estou selecionando as peças, separando tudo. Aqui uma curiosidade, o Fer conseguiu comprar uma embreagem original BMW. Ela é usada, mas ela tem bem pouca quilometragem, então está bem novinha. Vou dar uma limpada e tal, um geral para montar. Aqui eu acabei de montar o rolamentinho da SKF, as medidas é 15, 32 por 9, que é lá no virabrequim. Aqui os parafusos que vão no voando motor com o grade 12.9, que é bem alto, para não ter problema. E é isso aí, já foi removido o câmbio, tem que tirar a parte da linha de óleo do câmbio. Aqui foi trocado, foi instalado já o rolamento. O câmbio é antigo, o novo está ali do lado, dá uma boa lavada nele e continua o swap aí, gurizada. Câmbio manual já instalado, galera. Tudo novinho aqui, suporte do motor, suporte do câmbio, o bolachão também é novo. Aqui só falta o trambulador, depois vou mostrar para vocês, tive que mandar encurtar, porque o trambulador que veio era da Compact, então mudava a distância. Aqui as pedaleiras, já está tudo montado, já vai para o lugar. Aqui a gente está montando com atuador de pedal novo, atuador da caixa nova e a linha hidráulica toda nova. Quem fez para mim e me vendeu esse aqui foi o Michel, da Maffinport, vou deixar o contato dele, é grande parceiro nosso, está sempre fazendo essas funções aí para nós. E aqui, só instalar lá, agora eu acho que é a parte mais chata, que tem que passar a linha hidráulica por dentro, encaixar os pedais lá. Aí aqui atrás tem que rosquear a linha hidráulica aqui atrás, depois passar a mangueira que vem lá do reservatório do freio para cá. Essa é a parte mais chata, depois daqui é tudo muito tranquilo, só sangrar também. Daí depois a gente mostra para vocês, finalizando o processo aí, saindo o rodar com o seu 328 manual. O óculos na cabeça de bonita. Só para fazer a gruma. Essa broca mais cega aqui. Ó, grisalho, estamos... Aqui o swap é finalizado, falta só remontar o coletor de admissão, coletor de admissão de 325, estamos fazendo adaptação bonitinha. Câmbio instalado, embreagem sangrada, trocando as marchas, tudo 100%. Essa 325 e a 90 aqui, vazamento de água. O Gui já tirou algum vazamentinho que tinha nessa região aqui. E agora está vazando a bomba de água, não tem como é dar uma bomba de água. Isso daqui, ó, eu vou procurar uma foto na internet como é que era original, mas era um caninho plástico que quebrou. Então a gente refez com um caninho, com um tubo de metal e pôs uma abraçadeira aqui para ficar a fixação toda original. Parabéns, Gui. Ficou top. Essa X3 aqui eu acabei de mexer agora, está com vazamento de água aqui na lateral, na turbina, joguei pressão no arrefecimento, acabei de guardar lá o nosso maquinário. E infelizmente eu tirei fora a linha de ida e de retorno de água da turbina, estava com o-ring bem podre já, estava vazando por ali. Eu troquei os o-ringes, parou 90% do vazamento, porém ainda está pingando um pouco, que é da própria mangueira. Esse carro já teve turbina trocada, provavelmente não trocaram o-ringes e ainda a mangueira agora não aguentou. Vou ter que passar para a dona do carro, que vai ter que ser substituída a mangueira, se não me engano é de retorno, não lembro se é de cima ou de baixo, é bem estranho ali nessa turbina da BM. Vou ver bem certinho, vou ligar para a concessionária mais próxima aqui da cidade, vou ver para importar peça, vou dar as opções para ela, o que ela prefere. E por enquanto vou ter que entregar o carro assim, para sair da oficina e ir para casa, não vai baixar a água tão rápido, com muita pressão, vale mal alguma gota de água que vazava, porém está vazando. O carro chegou aqui porque estava acusando no painel nível baixo de água. Uma 320 com o diferencial quebrado, ou semieixo, a gente vai investigar, acabou de descer do guincho. E aqui o Jefinho dando um talento na Space Fox, que é de um tio meu. Mas gurizada, para quem vive perguntando, a gente não trabalha só com carro importado, a gente mexe com toda a linha de carro nacional e sempre com o mesmo capricho de sempre. Aqui nessa Space Fox foi trocado o kit de embreagem, colocado da marca da Saks, que é excelente, excelente marca para embreagem. Trocamos o cavalete de água, foi colocado em MTE, tudo peça de qualidade, né? Foi trocado os freios também, disco e pastilha, vai ser trocado também a mangueira de direção hidráulica que está vazando, né? Isso aí. Vai ser trocado óleo, filtro, filtro de combustível, dando uma revisão zona geral na Space do meu tio. Mas é isso aí, gurizada. Bora. Vou dar uma volta com esse carro para testar e depois continuar na 328. Olha em meu braço, cara, de apertado, que é a mangueira para trocar vai ter que tirar a turbina. Já pesquisei bastante. Só que aqui ó, só de ficar trocando as linhas aqui nesse canto assim, para não precisar dar um serviço, para não precisar dar uma mão de obra muito maior para o cliente, ter que tirar a turbina fora. Eu evitei de fazer isso, né? Para trocar ali ó. Olha como aí ficou meu braço de ontem, finalzinho da tarde e hoje de manhã. Mas não dá nada. E aqui também o Gui está fazendo reparo de vanos nessa 318-36 com swap de motor para E54. Esse carro estava com o famoso barulhinho de vanos, vanos redo, que faz um tec-tec aqui. Então o Gui está fabricando uma ferramenta para a gente fazer o reparo aí. Aqui a ferramenta de ponto do motor, que o Germano mandou junto. Aqui as pastilhas, que ele tem sobrando. Esse motor usa tucho mecânico, então ele tem pastilha para regulagem de válvula, né? E aqui é tudo ferramenta de ponto do motor. Aqui essa ferramenta, ela vai aqui em cima e encaixa nos furos do comando. E tem uma outra ferramenta que trava a parte de baixo aqui na frente, é bem legal. Deixa eu ver se eu monto aqui para vocês rapidinho. Aqui ó. Aqui ó, bem bacana esse daqui, beleza? Depois o Gui atualiza vocês aí desse carro aqui. Buenas gurizada. Dando sequência aqui na E36 com o motor da M3 E46, motor S54. Fiz a instalação do vanos de volta, coloquei no ponto. É bem diferente, na verdade, do jeito que coloca ele no ponto do que é o da single vanos, da E36, né? Mas foi tudo colocadinho no ponto. Agora eu estou fazendo a regulagem de válvula, tá? Esse carro usa tucho mecânico, né? Não é um tucho hidráulico como era a E36. E esses tuchos mecânicos, eles usam umas pastilhinhas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo, ó? E o que a gente tem que fazer é medir, né? Eu fiz aqui a tabela já. Já fiz toda a admissão, pronto. Primeiro você faz a medição. Vê quanto que está dando de folga. E vê se você precisa mexer na pastilha, né? Se está muito enforcado ou se está muito aberto. E vai fazendo e deixando tudo zeradinho dentro da especificação, né? A especificação para admissão é 0.18 a 0.23 milímetros. Estou usando em polegada aqui, que é mais fácil com os cálibres em polegada. Então é de 0.07 polegada até 0.09. Ou seja, quando você colocar o cálibre de 0.7, ele tem que entrar. E o 0.9 não pode entrar. Basicamente é isso. Já no escape é 0.11 até 0.13, né? Um pouquinho mais... É um pouquinho maior a folga, né? O cálibre é um pouquinho mais grosso que entra. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui, ó. Eu acabei de fazer o segundo cilindro. Vou girar o motor aqui para o terceiro cilindro do escape. Vou mostrar para vocês. Então precisa deixar a válvula fechada, né? Ou seja, o comando virado para cima aqui, né? Então no caso eu vou fazer esse terceiro agora. Vou mostrar para vocês aqui que tranquilo que é. Ele tem essa trava aqui, ó. Puxa essa trava para cima, remove ela. Vou deixar aqui. E aqui você consegue puxar o balanceiro para o lado, ó. Puxa o balanceiro para o lado. Ó. Já liberou ali. E agora a gente usa uma ferramentinha, que é uma ferramentinha especial. Que é essa daqui, ó. Que ela tem o ímã na ponta, ó. Então eu vou pescar lá. Literalmente pescar o... A pastilha. A pastilha. Ó lá, ó. Pesquei a pastilha. Tá na mão. Aí o procedimento aqui é o seguinte. Eu vou medir com o micrômetro essa pastilha. Eu anoto para ver quanto que dá. E vejo quanto que eu preciso compensar para chegar na folga que eu quero na válvula, né. Então o procedimento aí bem trabalhosinho. Procedimento bem trabalhosinho aí, porque são 24 válvulas, né. Você tem que fazer bem detalhado. Mas esse kitzinho de pastilhas aqui, que já vem com as medidas, ajuda bastante. Então se eu sei, ah, tô com a válvula muito enforcada, eu preciso diminuir a pastilha. Aí eu faço as pontas e vejo quanto que eu vou diminuir. Eu vou medir nesse caso aqui essa pastilha que eu tirei agora. Eu tô no terceiro cilindro, a válvula número 1. Então eu tinha 0,10 de folga aqui, né. Ela tá um pouquinho abaixo, tinha que tá 0,11. Então eu preciso diminuir a pastilha, né. Eu vou medir a pastilha aqui com vocês. Medir aqui a gente usa o micrômetro. Tô com uma pastilha aqui de 2,20. 2,20 pastilha. Então eu já anoto aqui. Pastilha de 2,20. A caneta ajudasse. Então eu sei que eu tenho que diminuir essa pastilha aí. Pra eu ir do 0,10, por exemplo, antes, ó. Eu fiz uma aqui pra ir do 0,10. Pro 0,12, eu diminui 4 centésimos na pastilha, né. Então aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ter que ir pra um 2,16. Aí eu procuro a pastilhinha 2,16. Aqui nós estamos bem precários de pastilha, tá. Por exemplo, a 2,16 não tem. A mais próxima que eu teria é 2,12. Né. Só que se eu pôr a 2,12 lá, vai ficar muito folgado. Mas eu vou pôr pra vocês verem. Ó, a ferramentinha aqui de novo. Eu chego lá, coloco no lugar lá, pastilhinha, ó. Pronto, tá no lugar. Ó. Aqui vai bem ruim pra vocês verem, gurizada. Mas tá lá a pastilha 2,12. E agora eu subo o balanceiro de novo. Pro lugar. Beleza, ó. Já tá no lugar. Agora eu venho com o cálibre imerso. Então, eu vou pegar o cálibre de 0,13. Seria o limite superior. Provavelmente esse cálibre vai entrar. Porque a pastilha, eu diminui muito a pastilha. Mas só pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? O 0,13 passa, ó. O 0,13 não poderia passar, porque ele é o limite, né. Então, quer dizer que aqui tá maior do que 0,13. Então, por isso que essa pastilha não dá. Aí agora, o que eu vou ter que fazer? Que eu já tive que fazer em alguns outros cilindros. Como nós estamos precários de pastilha. Eu vou pegar aquela 2,20. Eu vou baixar lá na lixa. Demora, porque é um material super duro. Mas eu pego um vidro, né. Coloco com a lixa. E venho lixando ela até baixar. Vou baixar ela pra um 2,16, 2,17. Aí vai ficar com a folga certa. Eu mostro pra vocês. Então, aqui, gurizada. Aqui o vidro, né. O vidro que é uma superfície plana. Aí eu venho com a lixa. Pego a pastilhinha. E agora é um trabalhinho chato. Vai lixando, cara. Faz dos dois lados. Até você medir aqui no micrômetro e ver que você baixou ali uns 3 centésimos, uns 4 centésimos. Que é o que eu vou precisar aqui. Então, depois eu mostro lá como é que ficou a folga ali. Aí, gurizada. Baixei pra 2,15 a pastilha agora. Vou botar lá pra gente ver quanto que dá de folga. Então, aí, gurizada. Depois ajustado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é a 11. A 11 tem que entrar. Pode ver que entra tranquilo. E a 13 não pode entrar. Aqui é o limite superior. A 13 não entra. Nem aqui, nem aqui. Então, ficou ajustado aí. Vamos pro quarto cilindro. Faltam mais 4, 5 e 6. 3 cilindros aí. Pra finalizar. Isso aí, gurizada. Longo trabalho aí na regulagem de válvulas do S54. Mas tá finalizado. Aqui tá os rascunhos que eu tirei, né? Com as primeiras medições. Depois, com o valor que ficou. As pastilhas que estavam. As pastilhas que foram colocadas, né? Só pra ter uma ideia. Bem rascunhado mesmo. Então, eu acabei de conferir tudo de novo. Ficou tudo show de bola. Agora é tirar as proteções, né? Eu coloquei proteções nos furos. Que dessem pro cárter pra casa. Uma pastilha cair, se não cair lá pro cárter, né? Então, agora limpar tudo isso daqui. Montar a parte de baixo do Vanus aqui. Que ainda falta. Colocar a tampa de válvula. E fazer roncar. Outra coisa que eu não comentei com vocês. Mas que foi feito. Vou colocar as fotos aí pra vocês verem. Foi removido também a parte interna do Vanus. E foi feito o reparo, tá? Então, que é o do Vanus Rattle, né? Que também existe nesse motor. Que tem que diminuir um pouquinho o anel interno e tal. Tem que achar a folguinha perfeita também. Foi um processo bem trabalhoso, bem demorado. Mas, eu acredito que ficou 100% aí. Diminuiu bastante as folgas. E vamos ver se o motorzinho fica redondo aí, funcionando. Bora montar tudo de volta e fazer roncar, bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto